Olá meus amigos e amigas, boa tarde meus queridos aposentados, pensionistas, boa tarde pessoal que está nos acompanhando nesse momento. Estamos chegando aqui hoje com mais informações para todos vocês que estão nos acessando. Acaba de sair uma notícia maravilhosa para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Nesse final de semana, dinheiro na conta, o governo federal acaba de anunciar uma nova medida que vai beneficiar milhões de pessoas aqui no nosso país. Uma notícia bomba saiu agora mesmo com todos os detalhes. Eu vou trazer para vocês todas as informações e claro, vou passar tudo isso para vocês. Então quero já de antemão aqui agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por estar conosco aqui em mais uma live recheada de notícias importantes. Live muito boa para você do INSS com notícias muito boas também. Então eu já quero ir interagindo aqui com você que está nos acompanhando. Comenta aí de onde você está assistindo a nossa live, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Comenta aqui que daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí para todo o pessoal que comentar. E claro, se você chegou agora, não faz parte aqui do nosso canal ainda, não perde mais tempo. Se inscreve agora mesmo, ativa as notificações também para receber todos os dias as últimas notícias sobre o seu benefício. Tá certo, pessoal? Então na live de hoje, recheada de notícia boa, finalmente nós vamos falar de dinheiro no bolso dos aposentados e dos pensionistas. Tem muita gente que vai encher os bolsos agora. Então o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu retorno trazendo essa grande novidade aí para você que é aposentado, para você que é pensionista. Tá valendo para todo mundo que é beneficiário do INSS, não importa qual é o seu benefício. Informação muito importante, acompanhe até o final e não sai daí para não perder essa grande novidade. Pode soltar a vinheta, editor. Certo, meus amigos e amigas, estamos de volta aqui hoje para trazer mais informações para todos vocês. Vamos falar de dinheiro no bolso dos aposentados e pensionistas. Mas primeiro vamos aqui mandar um abraço para você que já comentou de onde está assistindo, para você que está chegando agora, assistindo a nossa live. Olha só, um abraço aí para Zenaide Rodrigues, de Miguel Alves lá no Piauí, Maria Ana de Ariquemes na Rondônia, Roque Júlio Santo Amaro na Bahia, Ilma Miranda também da Bahia lá de Chapada Diamantina, Iranei de Fortaleza, Taninha Matildes da cidade de Cuiabá no Mato Grosso. O pessoal realmente espalhado pelo Brasil inteiro, né? Obrigado aí a todos que estão comentando, que estão participando. Vamos lá, porque agora a gente vai falar de informação, vamos para o nosso foco principal. As notícias não param e agora saiu uma bomba, pessoal. Grana na conta dos aposentados e pensionistas. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Antes disso, eu vou passar uma outra notícia também, bem rápida aqui e muito boa. Acompanha comigo. Até o final de 2022, os cidadãos não precisarão mais se preocupar com o tempo de espera para receber um benefício do INSS. A promessa foi feita pelo presidente da autarquia, Guilherme Cerrado, durante reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, da última terça-feira do dia 31. Hoje, dados do Instituto mostram que a fila de espera para o recebimento de um benefício está na casa de pouco mais de 1,6 milhão de cidadãos, pessoal. O número tende a ser maior, já que o patamar apresentado considera apenas a quantidade que aguarda por uma primeira análise. Ou seja, vou passar aqui para vocês que esse número, pode ter certeza, pessoal, passa de 2 milhões de beneficiários aí que aguardam na fila de espera, tá? Em entrevista, no mês de agosto de 2021, Onyx Lorenzoni disse que o INSS zeraria a fila de espera em um prazo de 6 a 7 meses no máximo. Pelas contas, a lista deveria estar zerada, então, até o último mês de março desse ano, né? Já era para ter zerado, coisa que não aconteceu. Nós estamos em junho e a fila, então, segue crescendo. O ministro Onyx Lorenzoni deixou o cargo sem cumprir essa promessa para os aposentados. Pesou, então, contra a tarefa, a greve dos servidores do INSS. Segundo as informações oficiais, os trabalhadores da área e os peritos médicos cruzaram os braços por quase dois meses. E, assim, a fila de espera pelo recebimento aumentou, né? Já era considerada longa, se tornou muito maior. Mas a grande informação de hoje é de que, sim, pessoal, finalmente nós recebemos uma nova promessa. É isso mesmo, tá? Foi prometido que até o mês de dezembro de 2022 a fila de espera do INSS vai ser zerada. Olha que notícia boa, né? Esperamos que seja definitivamente zerada e que não seja mais uma falácia sem causa, que não seja mentira, porque isso pesa demais, né? Tem gente aí que a única renda é o benefício do INSS e, mesmo assim, continua todo atrasado na fila de espera. Mas vamos lá, porque apesar da notícia ser muito boa, né, o nosso foco hoje é dinheiro para aposentados e pensionistas. O governo federal acaba de liberar uma nova informação, valores a receber para milhões de brasileiros, tá? Mas antes, vou passar um recado aqui pra vocês e é especialmente pra você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira, quer as melhores condições, com as melhores taxas de juros que cabem aí no seu bolso sem se apertar e o melhor atendimento para empréstimos consignados, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, porque fazendo isso você vai ter acesso ao melhor consignado do Brasil. E, claro, quero fazer um convite especial agora pra você que chegou no nosso canal, ainda não é inscrito. Se inscreva, nós estamos quase batendo a marca dos 100 mil aposentados e pensionistas que estão inscritos no nosso canal e é muito importante a gente bater essa marca e pra mostrar a nossa força pra pedir apoio aí para os aposentados e pensionistas, pra lutar pelos seus direitos, tá certo? Olha só, minha gente, você já participou da última consulta de valores esquecidos? Veja as informações que já temos sobre a próxima e não fique de fora. Ficou disponível até o dia 16 de abril a consulta de valores esquecidos nos bancos do Brasil. A ação foi uma iniciativa do Banco Central que tinha como objetivo auxiliar no combate à crise, injetando dinheiro na economia e liberando valores esquecidos em contas. Dessa forma, o próprio Banco Central desenvolveu o sistema SRV, que é o sistema valores a receber. Então, brasileiros puderam fazer a primeira consulta onde muitos encontraram seus valores esquecidos em diversos bancos, né, pessoal? Comenta aí se você achou um dinheiro esquecido aí em algum banco, se você conseguiu sacar. Segundo dados do Banco Central, ainda temos bastante dinheiro esquecido em bancos e a primeira consulta foi um sucesso. O pessoal conseguiu resgatar muito dinheiro. Então, haveria uma nova fase de consulta agora, no dia 2 de maio, com estimativas de devolução de mais de 4 bilhões. Mas, por conta da greve do INSS, essa consulta não esteve mais disponível. O sistema valores a receber está previsto pela resolução BCB, número 98, de 1º de junho do ano de 2021. Então, segundo o governo federal, a consulta não poderá ser feita no site principal do Banco Central. O sistema funciona por meio do site valoresareceber.bcb.gov.br. Então, para você acessar o sistema valores a receber, saber qual foi, né, qual o valor disponível para você, e solicitar a sua transferência, você vai precisar da conta gov.br, nível prata ou ouro. Se você não tem uma conta gov.br, você pode criar e ir subindo o seu nível para prata ou ouro para poder sacar, então, o seu dinheiro esquecido, tá? Olha só uma outra informação também muito importante, pessoal. Valores esquecidos de falecidos. Herdeiros de pessoas que tenham valores esquecidos podem realizar os saques. Entretanto, é necessário confirmar o vínculo, o período de trabalho e a existência dos valores para que o saque seja liberado. Dessa forma, é preciso apresentar documento de identidade do herdeiro e certidão de óbito do falecido, além de pelo menos um documento que ateste o vínculo de emprego. As consultas ao sistema de valores a receber estão, por enquanto, suspensas, tá? Em nota publicada pelo Banco Central, a nova data vai ser comunicada com devida antecedência, e claro que quando for comunicada a gente vai trazer aqui para vocês com todos os detalhes, com o passo a passo para você sacar. Então, uma vez divulgada a data do sistema para novas consultas, então, fique por dentro das notícias que assim que for liberado, a gente vai trazer aqui para vocês com todos os passos para você poder consultar, e se tiver valores para receber também, conseguir sacar aí uma grana aí para colocar no seu bolso, para ajudar com as contas, né, pessoal, para ajudar com as dívidas, porque é muito importante esses valores a receber. Além de injetar dinheiro na economia, coloca dinheiro aí no bolso dos aposentados, dos pensionistas, e não só dos aposentados e pensionistas, mas sim de muita, muita gente, né, que muitos brasileiros puderam sacar, milhões de brasileiros puderam sacar esses valores. Então, eu peço para que você já compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook também, nos seus grupos, porque são informações de muita importância, que todos os beneficiários do INSS precisam saber para realmente ficarem bem informados aí, em relação aos seus benefícios. Eu agradeço a todos vocês, novamente peço para que já compartilhem essas informações, manda aí no seu WhatsApp, manda no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós, e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando aqui em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, a gente está quase batendo a marca dos 100 mil inscritos, e claro, fica ligado no canal, porque daqui a pouco, logo mais, estaremos de volta no ar, trazendo mais informações aqui para todos vocês. Muito obrigado a todos, um forte abraço no coração de vocês, e nos vemos então na próxima live. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho